É, não é pegar no pé sobre Alcântara, mas explica melhor como o Brasil poderia usar melhor a base e como o Brasil poderia ser protagonista no lançamento de pequenos satélites. Ah, isso aí, ele falou um negócio sério agora. Porque o negócio é o seguinte, cara, é Alcântara, né? Então você vai lá, vem o Elon Musk com o foguetão dele de 70 metros, você mete ali, lança e tal. Agora, o Brasil poderia investir nisso, no que eu estava falando, em lançamento de pequenos satélites, porque aí a gente poderia construir o nosso foguete, que a gente não tem, que não é um foguete tão grande. A Rocket Lab, que é uma empresa americana, o foguete dela, o Electron, tem 17 metros de comprimento, só, e lança satélites para a NASA e para várias empresas do mundo todo, porque lança esses CubeSats, esses NanoSats. Então o Brasil, cara, devia entrar nessa área de lançamento de pequenos satélites com veículos lançadores menores. Qual que é a vantagem? Primeira, a infra que você precisaria construir em Alcântara não seria tão grande. Então talvez fosse mais viável. Porque o que eu bato no pé de Alcântara é o seguinte, cara. Para construir uma mega de uma infraestrutura lá, estrada, porto, não sei o quê, a gente sabe quais empresas que vão poder construir. Sabe qual é? Odebrecht, Camargo, Correia. Você vai querer cair nesse negócio de novo, cara? Nossa. Então não dá, entendeu? Não dá. Não é qualquer empresa, não é a empresa do meu tio que pode ir lá, não vai, ele não vai conseguir nem se mexer ali. Então tem que ser essas grandes. Agora, se você faz um negócio para lançar pequenos satélites, aí Alcântara começa a virar um negócio viável, cara. Aí começa a virar um negócio viável. E aí você faz um veículo menor, você pode fazer um veículo menor no Brasil mesmo. Tem até esse projeto, o Brasil tem o projeto do VLM, que é Veículo Lançador de Microsatélites. Mas é um negócio também que está meio parado e tal, porque querem entrar aí nesse lance de trazer um Falcon 9 para lançar daqui e tudo mais. Eu acho que não é o melhor caminho, mas quem também, mas eu acho que devia investir nesse lance aí. Isso aí que ele falou é verdade. O CubeSat, o NanoSat, cara, isso aí é o futuro, cara. É o futuro. Esses grandes satélites de toneladas aí vão ser poucas empresas que vão lançar. Porque é o que eu falei, cara. A gente daqui a pouco não vai precisar mais. Do jeito que a gente está evoluindo com a tecnologia, a gente vai conseguir colocar tudo numa pequena caixinha de sapato, mandar para o espaço e pronto. A gente vai conseguir colocar tudo numa pequena caixinha de sapato, mandar para o espaço e pronto. E aí E aí